Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje venho trazer pra vocês resenha desse perfume aqui da Marroguini, que é o Blue Estava muito curiosa pra saber se esse perfume aqui parece o antigo Make Me Fever Blue E no vídeo de hoje eu vim falar tudinho pra vocês, qual é o cheiro dessa fragrância Se é similar com esse aqui que já foi descontinuado, como ficou na minha pele E se vale a pena você investir também Então se você quer saber tudo sobre esse lançamento da marca, esse vídeo é pra você Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria Você tem que ser inscrita aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações Pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito E me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vem comigo Antes de falar um pouquinho mais sobre esse lançamento da Marroguini Quero lembrar pra vocês que caso vocês tenham interesse em comprar não só esse perfume Da Marroguini, como qualquer outro Entra em contato com a minha consultora Lady Vou deixar o contato dela passando aqui no cantinho pra vocês Mas de qualquer forma, aqui no primeiro comentário fixado também Eu vou deixar o Instagram dela, o telefone certinho O link pra você falar diretamente com ela no WhatsApp E o melhor, amadinha Você entrando em contato com ela e falando que é minha seguidora Que você assistiu esse vídeo Que você quer esse perfume Ela dá um desconto maravilhoso pra você Tá bom? Então entra em contato com ela Encomenda esse perfume Mas também se você tem interesse em outro perfume da Marroguini Ou em outro perfume que ela vende Que ela vende várias outras marcas Entre em contato com ela Fala de mim que ela dá um descontinho bem bacana pra você Tá bom? Vou deixar tudo certinho aqui no primeiro comentário fixado Ela envia pra todo o Brasil E vende diversas marcas Então você pode fazer aí um pacotão Encomendar várias coisas que você quer com ela Que ela manda tudo juntinho pra você Vou mostrar pra vocês a caixinha do Blue da Marroguini E esse perfume, assim como todos os outros da Marroguini Tem 100ml A caixinha é muito bonitinha, né? Tem essa vibe, assim, bem céu Bem uma coisa, assim, calma, tranquila, paz Gostei muito dessa caixinha Dentro da caixinha, assim, ó Tem um projeto de sobrecaixa, né? Mas pelo menos o perfume não fica sambando nessa caixa Que é grandinha, né? Bem larguinha Enfim, então essa aqui é a caixinha do Blue da Marroguini O frasco do perfume é assim, gente Estou usando muito desde que chegou aqui em casa E, gente, maravilhoso Mas, enfim, vamos lá Assim, o frasco do perfume é um frasco quadradinho, tá? Muito bom, assim, de pegar e tal De levar na bolsa Não é um frasco mini Mas é porque também tem 100ml Então, assim, eu gostei do frasco Eu gosto desses frascos da Marroguini Eu acho prático de pegar De colocar dentro de algum lugar De levar e enviar Então eu gosto dessa embalagem, acho prática Essa aqui, gente, é a tampinha, ó É uma tampinha que fica segura, ó, tá? Mas tenha cuidado aí Porque veio segura Essa daqui é minha Não sei como é que vai vir a tua Mas, pelo menos, achei super segura Assim, todas que eu tenho da Marroguini São bem seguras E a tampinha é em acrílico Vou borrifar aqui Para vocês conseguirem perceber Qual é o jato do borrifador É um jato muito, muito, muito bom E vamos lá, gente Logo quando você borrifa essa fragrância Você sente uma explosão floral Eu sinto bastante flores brancas aqui E eu sinto já uma explosão de tuberosa Junto com essa floralidade branca Eu não digo que é uma floralidade nem vintage E nem moderna Tá? Fica ali no meio termo No geral, você vai ter que gostar de perfumes florais, né? Florais brancos principalmente Porque essa saída é assim É bem floral Junto com essa floralidade branca Eu sinto leves nuances De frutas arrocheadas E frutas cítricas Tipo uma mandarina Sabe essas frutas de abertura Que tem vários perfumes Para trazer esse frescor a mais? É isso que eu sinto nesse perfume Lembrando que eu estou fazendo essa resenha Com base na minha experiência No que eu sinto Pode ser que nem tenha essas notas Mas eu estou falando como eu percebo As nuances da fragrância, tá bom? Então essa saída Eu sinto como se fosse assim Frutas arrocheadas Junto com mandarinha na bergamota Essas frutas mais azedinhas Mais frescas De início, assim Que a maioria dos perfumes tem Depois vai evoluindo Para um floral mais opulento Que eu sinto como se fosse Várias flores brancas Diferenciadas O protagonista aqui Com certeza é tuberosa Mas eu sinto várias outras flores E é como se elas estivessem Como se elas estivessem macerando Assim, tipo Num balde Sabe quando você pega assim Sei lá, várias flores E você pensa que elas estão descansando Em um balde Em um local Assim, é como a... Uma coisa nesse estilo Que eu vou sentindo Essa potência dessas flores Várias nuances De flores brancas Bem gostosas Bem opulentas Bem marcantes Bem chamativas É nesse estilo E no fundo Eu vou sentindo Que ele vai dando Uma leve escantada na pele Com uma mistura de Âmbar, sândalo, patchouli E baunilha Que eu sinto esse leve toque Mais ardidinho do patchouli Mas também não é o protagonista Eu sinto esse lado Mais quente do âmbar Mais ambarado de fato Junto com esse amadeirado Feminino do sândalo E cremoso Então é um amadeirado Bem contido Bem gostoso E esse leve toque Adocicado Esse leve toque De baunilha Nessa fragrância Esse toque cremoso É esse perfume E eu também sinto bastante Bastante, bastante Um atalcado aqui O atalcado Conforme ele vai evoluindo Na pele Ele vai ganhando mais força Mas é basicamente isso Um floral branco Opulento Um floral branco Chamativo Com esse atalcado gostoso Marcante Com presença Com peso E com potência Sabe? Esse perfume Eu acho ele bem potente Assim, eu acho que as notas Eu sinto que elas são Bem presentes Sabe? Você vê que a marrom Ele usou de fato Olhos essenciais Para fazer esse perfume Você vê que ela colocou Ali potência Nesse perfume Porque eu sinto Esse toque Esse cheiro Muito marcante Muito presente Então assim Para ser bem sincera Dependendo aí Da situação Que você for usar Dá uma maneirada Nas borrifadas Porque eu achei Esse perfume Bem potente Assim, bem marcante Eu acho que as notas Aqui são bem gritantes Elas são bem presentes Elas são bem opulentas Então aí Se você exagerar Nas borrifadas Ou dependendo do lugar Que você for usar Esse perfume Ele vai ficar um pouco demais Mas se você aplicar pouquinho Dá super para você usar Como um perfume Assinatura Esse perfume Tem a flor de laranjeira Também Que é uma flor Que é um pouco mais vintage A tuberosa Também tem essa vibe Assim um pouco mais vintage Mas o resultado A construção É como eu disse Eu acho que fica um meio termo Eu não acho que ele fica Nem um perfume super vintage Mas também não fica um perfume moderno Ele é um perfume Que fica meio termo Mas esse floral branco É um floral bem considerado vintage É uma floralidade usada Em muitos perfumes Da época de 90 2000 Então tem esse peso Mais carregado Essa vibe mais carregada De um floral mais marcante De um floral mais clássico Sabe? Esse perfume também tem a nota De gengibre Tá, gente? O gengibre Ele dá uma leve picância Mas ele também não grita Não chama muita atenção não O protagonista mesmo É esse floral atalcado Muito gostoso, gente Esse perfume Eu considero ele um perfume Pra você usar no trabalho Eu considero ele um perfume Pra você usar no seu dia a dia Não acho que é um perfume Pra você usar à noite Pra sair Ah, Duda, vou pra uma balada Vou pra uma festa Não usaria ele, não Eu acho que ele é um perfume Mais assinatura É um perfume mais assim Ah, tomei um banhozinho Vou ficar de boa aqui na minha casa Eu tomei um banho Vou sair Fazer uns cortes do dia a dia Eu acho que ele é um perfume assim Um perfume que dá super Pra você usar Pra ir pra uma igreja Pra ir pra uma reunião de trabalho Pra ir trabalhar também Pra ir pra um curso Algo nesse estilo É um perfume Que ele é bem agradável É um perfume que vai ficar com cheiro De mulher cheirosa Ele é assim Ele é perfume de mulher cheirosa De mulher limpa E de mulher clássica Sabe? Eu considero esse perfume Perfume clássico E muito gostoso, tá gente? Performance maravilhosa Fixa muito bem na minha pele Projeta muito bem também Como eu disse Depende muito da quantidade De borrifadas que você dá Como ele é um perfume Que eu prefiro usar ele Em momentos mais casuais Não é um perfume Que eu dou uma exagerada Nas borrifadas Por isso A performance dele Na minha pele Fixação por volta de 7 a 8 horas E projeção por volta de 2 horas Não passa muito disso Exatamente pelo fato De eu não usar ele Assim pra sair Então eu não vejo necessidade Né? Assim, sair pra festa E tal Então eu não vejo necessidade De borrifar muito em mim Mas é um perfume assim Que eu achei muito boa A performance dele E muito gostoso também E muitas pessoas vão me perguntar Se ele parece aqui O descontinuado Make Me Fever Blue Inclusive quando esse perfume Ficou nesse boato De ser descontinuado Eu fiz um vídeo Pra vocês falando sobre ele E sim, gente É muito parecido Na verdade É o Make Me Fever Blue, né? Sendo que Eu acho o Make Me Fever Blue Menos Fresco De saída Esse aqui eu já sinto Um frescor a mais Eu sinto um frutado a mais nele Mas assim São poucas diferenças Eu acho que esse aqui É como se fosse O Make Me Fever Blue Numa nova versão Numa versão mais versátil Numa versão mais usável E numa versão mais fresca Um pouco mais fresca, gente É um pouco Não é totalmente diferente Esse aqui Claramente é um perfume Que é uma nova versão De fato é uma nova versão Desse daqui Você vai sentir sim Similaridade entre os dois Porque são perfumes Parecidos Ambos inspirados No Twillie de Hermes O Twillie é um perfume Que eu não tenho Mas eu já experimentei na loja E o Twillie é muito Muito, muito vintage A Mahogany Com esse frasco Nessa versão aqui Eu senti que eles Se inspiraram No Twillie De uma forma mais moderna E esse aqui É como se ele fosse Mais moderno ainda Sabe? Esse frescor de saída Esse toque mais versátil Que a Mahogany Trouxe pra essa nova versão aqui Eu acho que fica Tão um pouco mais agradável Assim Mais fácil de vender E mais fácil Das pessoas se adaptarem Com o cheiro É um cheiro, gente Que eu amo Amo demais Esse aqui eu também sinto Ele menos atalcado Do que esse Esse aqui já é mais atalcado Ele é como se fosse Mais marcante Assim Nessas notas mais desvintas É realmente como se fosse Uma linha do tempo Twillie 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 aqui A inspiração Esse aqui O meio termo E esse aqui Um pouco mais versátil Um pouco mais fresco É a questão, gente De fixação e projeção Eu não senti tanta diferença Assim Entre os dois Lembrando que eu tenho Esse perfume há muito tempo Aqui na minha coleção Né? Se bem que ele não foi lançado Há muito tempo não Se eu não me engano Ele foi lançado em 2019 2020 Por aí Então ele não é um perfume Que foi lançado Há muito tempo atrás Não Ele é um perfume novo Né? Vamos dizer assim Mas querendo ou não Eu já tenho ele há um tempo Aqui em casa Então assim Pela questão dele ser mais velho De ele estar Um pouco mais macerado Né? Um pouco mais encorpado Eu não consigo perceber Diferenças tão nítidas Em questão de fixação E projeção Mas claro que isso É comigo Tá, gente? A questão da perfumaria A perfumaria em si É um mundo muito complexo É uma coisa assim Que eu conto pra vocês As minhas experiências E por isso que nós temos Os comentários aqui embaixo Pra vocês contarem Também a experiência de vocês A perfumaria não quer Uma verdade absoluta Cada pele reage de uma forma Cada pessoa tem uma percepção Sobre um perfume Isso que faz esse mundo Né? Os perfumes A perfumaria Esse mundo que a gente ama Ser tão mágico Mas então é isso Que eu tenho pra falar Desse perfume da Marrogan Tá super aprovado, tá? Eu acho ele delicioso Ele é um perfume Como eu disse Pra momentos mais casuais Não usaria ele pra sair Usaria mais nessas situações Que eu falei pra vocês Eu acho que esse perfume Como ele é assinatura Considero ele um perfume Pra todas as ocasiões Mas por exemplo Eu estou sentindo O cheirinho dele hoje Que é um dia Que tá mais frio Aqui na minha cidade É um dia que tá chovendo Inclusive tá chovendo Gente, faz três dias Que tá chovendo aqui Como tá nesse climazinho Eu tô sentindo ele Gente, fica perfeito De verdade Assim, é um perfume Que eu super usaria agora Pra sair de casa Nesse estilo Então assim, pelo cheiro Dá pra usar sim Em todas as estações Mas outono, inverno aí Com certeza ele vai ficar Perfeito Perfume super aprovado Amei demais Recomendo pra vocês É um perfume Que ele é um floral opulento Então tente testar Na sua pele Tenta ver como fica Mas é um perfume maravilhoso Que eu amo demais E super recomendo Lembrando que vocês Conseguem comprar Esse perfume aqui Com a Lady E o contato dela Vai tá tudo aqui No primeiro comentário fixado Então é isso Minhas lindas Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo Carinhoso pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau